Não tá me fazendo bem O melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Simone Mendes Ao vivo, Biglis Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Essa é boa demais Simone Mendes Comigo A coração Procurei Procurei Encontrei Meu amor Em cada metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Todo dia Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Quem eu amo Só você Só você Volta pra minha vida, meu amorzão Eu poderia te enganar, mentir Fingir Fingir Que esqueci Mas a verdade É que eu me vá Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Não fui santo Eu errei Esse é meu último pedido Loucamente Ah, se eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Se eu olhar Se eu olhar Tá me dizendo Que você Tá me querendo Que você Tá me querendo Volta, volta Atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Simone Simone Mendes Fiquei com uma pessoa Que já Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém Ninguém me contou E eu me enrolei no olho Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois De um ano e pouco Quero ouvir você Quero ouvir você Quero ouvir você Cê vem me buscar Só mando Tô indo Cansei de te beijar No carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé Igual dois fugitivos Quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém É dia 16 de dezembro Fortaleza Gravação do meu DVD Canta aí Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando Tô indo Cansei de te beijar No carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé Igual dois fugitivos Quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Cê vem me buscar Só mando Tô indo Cansei de te beijar No carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé Igual dois fugitivos Quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Sim Simone Mendes Simone Mendes Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois no pé Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes Simone Mendes Só que tá feliz aí Quero a mãozinha lá no céu Joga a mão no céu Joga a mão pra cima e grita Ei! 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 Simone Mendes Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois no pé Eu e você Entra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Dia 16 de dezembro Dia 16 de dezembro tem a gravação do meu DVD em Fortaleza no Colosso Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Manda um olho Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você fala E eu de me perder Aí não teve o que fazer E eu Aí eu vou falar o quê Simone Mendes Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele se esmou com um contato diferente Diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você vale Ou de me perder E aí não teve o que fazer Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Simone Mendes Você tá estranhando O silêncio durando Não batia na sua porta E o seu telefone não toca Dizem que fala que me viu chorando E remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê? A maluca perturbando A grudenta incomodando Esqueceu sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela É louca gritando É louca gritando o seu nome no meio da rua É louca gritando o seu nome no meio da rua São coisas que você não vai ver nunca É louca É louca gritando o seu nome no meio da rua É louca gritando o seu nome no meio da rua É louca gritando o seu nome no meio da rua Vê você com o outro implora Pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Oh meu filho Vê eu implorar pra você voltar e largar a tela Você não vai ver Simone Bendes Dizem que fala que me viu chorando Me remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando Agrudendo e incomodando Te esqueceu sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela É um louca gritando o seu nome no meio da rua E você contempla pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela É um louca gritando o seu nome no meio da rua E você contempla pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca São coisas que você não vai ver nunca Olha o som da minha vida Aparecendo na minha porta Olha o não te quero mais Me querendo de volta Ei, mundão Que capota Uai, você não era foda Do meu vidão Cê tá fora A minha boca tá naquela fase Beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas Suas tentativas De me achar na carência Eu vou dar pra sua vida A minha boca tá naquela fase Beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas De me achar na carência Eu vou dar pra sua vida Ei, mundão Que capota Uai, você não era foda Do meu vidão Cê tá fora A minha boca tá naquela fase Beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e teita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas De me achar na carência E eu vou dar pra sua vida Suas tentativas De me achar na carência E eu vou dar pra sua vida Te pedi que me levasse a sério Construí palácios e castelos E esperei por muito tempo Antes de te ter Eu li, reli Seu manual inteiro Descobri Todos os seus segredos Desenhei O mapa que me leva A você E a gente se conheceu Na escola Eu pegando onda Você jogando bola Você era modelo e adorava dançar Praia, cinema, festinhas, luar Se tá da dor Se tá da dor Eu sou doutora Tá com frio ou só calor Mando flores do beijinho em tua mão Quer brincar de se esconder no escurinho Eu e você é só pedir com o coração Se tá da dor Eu sou doutora Tá com frio ou só calor Mando flores do beijinho em tua mão Se quer brincar de se esconder no escurinho Eu e você é só pedir com o coração Coladinho, coladinho Simone Mendes Alfin, vem Você que é bom demais, menino Em nome de RS Produções Roberto do Modesto Simone Mendes Simone Mendes Ô, porrazão E eu que planejei contigo uma vida inteira Eu queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada E agora siga seu caminho, pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Vou construir contigo uma vida inteira Com medo de amar Te dar o paraíso Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Era uma torre de papel Tu menti tão bem Oh, porrazão Fortaleza, dia 16 de dezembro Acabação do meu DVD, hein? Com medo Simone Mendes Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é puro como ar Eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou Você é o presente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao latê E eu não quero te perder Dou minha vida por você Dou minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou E amar você Tudo que vejo é pra você Tudo que vejo é pra você Teu sorriso E faz viver Viver contigo Bom demais Que sorte eu tenho Meu rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao latê Vai! Sorte de beijar a tua boca Amiga, te pergunto como tem passado Que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Como uma louca, louca, louca Momento que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito Se tem eu, amiga, que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam Amores que amagam Amores que amagam Chega de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e se muito mais Você não está louca, louca, louca Chega de chorar Levanta essa cabeça e deixe pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta Vai se esforçar e vê se não me tenta Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boa Que te favorecia em que quando pensava Talvez existisse uma nova verdadeira Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam Simone Mendes A gordinha mais amada do Brasil Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo E você tudo é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Tá rolando o sentimento Um movimento Carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Tá rolando o sentimento Um movimento Carinho que a minha boca Carinho que a gente fez E depois apontar com as feridas Você se sentindo, sonha comigo Sei que pronto estaremos unidos Esse sorriso travesso que vive comigo Sei que pronto estarei tão pra mim Saiba que eu estou colado em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que eu estou colado em tuas mãos Te envio poemas que escrevi com minha letra Te envio as fotos juntando em mim Beleza, quando estivemos um fantaleza Assim me recordo que tenho presente Meu coração tá pro lado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração tá pro lado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração tá pro lado em tuas mãos Top Aventos Galera positiva de Recife Oh, essa é a cara de vocês, hein? Balança, Simone Pérez Maravilhos Um cara amor que não me ama É paia, tô fora Vige pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa É Deus quem perdoa Não dá mais E eu te amava assim É mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Eu me toquei Quero nunca mais Nós dois Era só calma e depois Sentimento zero Deixa cair Eu posso ver Sumi do meu lado Eu não quero perder Tem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Bobinho dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Cabou, cabou Bobinho dançou Você vacilou Vai colher tudo Que plantou Porque a vida é assim É o que a gente faz É o que a gente paga Alô, Robertão do Botete É Cárdeniz Vai Oh, mas é bom Cabou, cabou Talmud Vcolho Visite Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto